Pergunta lá no Posto Ipiranga. Pergunta lá de conversível. Jovem, tem um óleo bom pra essa belizura? Jets oil. E pra essa belizura aqui? Tem formácia também, cabelo. Ou de paraquedas, de pé de pato, de trenó atrasado ou de excursão. Xixi! Xixi! E se eu não for lá, eu posso perguntar lá? Pode. Pergunta lá de internet. Moderno, hein? Mais moderno que isso. Só de teletransporte. Ih, deu ruim. Não importa como. Pergunta lá. Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você.